Néstor, cuja letra é de autoria do Major Alberto Augusto Martins, de música de Teófilo Magalhães. DG, ventilo! Música Rebrilha a glória, cuja vitória, em nosso valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança. Quando ativa for a terra, se brilha a pátria amada, por um dia australhada lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa. Como é subir, saber amar. Com amor, pelo Brasil, no coração, nosso milagre. A paz, igual a nação querida, frente ao nível, com respeito. E lemos por ela, luta, que brilha a glória, cuja vitória. A paz, igual a nação querida, que brilha a glória, que brilha a glória, que brilha a glória, que brilha a glória, que brilha a glória. A paz, igual a nação querida, que brilha a glória, que brilha a glória, que brilha a glória. A paz, igual a nação querida, que brilha a glória. A paz, igual a nação querida, que brilha a glória, que brilha a glória, que brilha a glória. A paz, igual a nação querida, que brilha a glória, que brilha a glória, que brilha a glória. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL